Pesquisando no Google pelo nome de Shea Aaron, eu encontrei um site, que por acaso é o seu site oficial. Lá, Shea Aaron publica desde o dia 8 de outubro de 2008 até o dia 19 de janeiro de 2011, diversas obras criadas por ele, sempre com especificações sobre o produto e sobre a sua arte. No seu último post, Shea Aaron publicou uma foto de sua nova obra. Como de costume, na descrição ele colocou algumas informações importantes a ser mencionadas. Ele diz... Sabelia é uma boneca de uma série de requintados monstros, inspirado em modelos antigos de cera médica, e espécimes representando anomalias genéticas, desfigurações e doenças. No entanto, estes personagens são totalmente um produto da minha mente, da minha imaginação, e não descrevem condições específicas de vidas reais ou de outras pessoas. Eles surgem a partir do meu fascínio com a abstração biológica e surrealismo, como expressa na natureza e como ele é moldurado pela cultura humana. Em todas as suas obras, os aspectos citados por ele estão presentes. Anomalias genéticas, desfigurações, doenças... Na página About Me and My Work, Shea Aaron descreve especificações sobre o seu trabalho e explica sobre a sua filosofia, ou o porquê de ele fazer tais objetos. Eu sou um artista obsessivo, desde o nascimento, trabalhando principalmente na escultura, pintura e mídia digital. Eu tenho um BFA, ou BFA, no San Francisco Art Institute. Mas principalmente, mantive-me artisticamente, explorando minhas obsessões e refinando minhas visões e métodos. Eu sempre fui fascinado com a arte mundial e mitologia. E por isso, sobre os últimos dez anos, eu tenho me encontrado em exploração para definir uma mitologia pessoal e uma história, enquanto honrando e referenciando as tradições de artes do mundo existente. Por essa razão, refiro-me ao meu trabalho como Neo-Mítico, e me vejo como um criador de artefatos que nunca se foram. Nos últimos anos, estive preocupado com as bonecas. Vejo-os como uma forma de arte apreciada, como possibilidades expressivas praticamente limitadas. Eu sou inspirado pelas figuras tradicionais de arte do mundo, ao trabalhar para empurrar os limites do que uma boneca é tanto quanto uma imaginação e habilidade de tomá-la. Estes não são brinquedos reconfortantes. Eles podem ser desafiadores. Porém, podem ser perturbadores e encantadores. Irracionais e assustadores. Lindos e tristes. Elas têm história que anseiam ser contadas. E elas guardam segredos que nunca vão desistir. Eu gosto de pensar em bonecas como vasos espirituais. E fazer de uma boneca uma espécie de oferta ou convite. É sempre uma colaboração entre mim e qualquer espírito que venha à frente. Ultimamente, eu senti que é hora de sair da minha concha e começar a encontrar uma plateia para o meu trabalho. Então, aqui estou eu. Espero que você encontre algo para se conectar aqui e que toque você de alguma forma. Eu adoraria ouvir o que você pensa. Muitos dos meus trabalhos estão disponíveis para compra na minha loja online. Muito obrigado. Se você quiser visitar o site, o link está na descrição, assim como todos os links das minhas redes sociais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de apoiar o vídeo clicando no botão de gostei. E compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam nos alcançar. Este vídeo é uma videografia. Uma espécie de biografia em vídeo. E esse tipo de conteúdo dá um certo trabalho para ser produzido. Isso quer dizer que, se você gostar, deve nos dizer aí nos comentários, além de avaliar positivamente, para que mais desses possam apoiar.